Abertura do segundo salão do livro político, iniciativa independente de editoras vinculadas às questões sociais, o segundo salão do livro político acontece até o dia 3 de junho aqui no Centro Cultural São Paulo, com uma programação que inclui debates, filmes e exposição, além das tradicionais sessões de autógrafos. Com a participação de 20 casas editoriais, que venderão seus livros com até 50% de desconto, o evento surge um momento oportuno, num contexto em que a aridez, ou mesmo o modo raso, como a política tem sido debatida, torna pertinente renovadas interpretações da nossa realidade, apontando alternativas que vão na contracorrente dos discursos conservadores, das narrativas tradicionais e da onda reacionária que tem invadido as discussões sobre o tema. O avesso do avesso do avesso do que rola por aí é como a organização do evento tem se posicionado. Lema corroborado não só pela composição do acervo de livros, que estão sendo expostos ao público, mas também pelos nomes selecionados para as mesas de debates, conferências e autógrafos. Então, nesse momento, vamos chamar para compor a mesa, em primeiro lugar, Ivana Jenkins, coordenadora geral deste salão e diretora editorial da Boitempo Editorial. Jorge Breugan, secretário deste salão e operário do livro da editora Sanderman. Fernando Garcia de Faria, membro da Comissão Científica deste salão e coordenador da Fundação Maurício Graboá. Haroldo Seravolo, membro da Comissão Científica deste salão e editor da Alameda. Pena Schmidt, diretor do Centro Cultural São Paulo. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme recebê-los no segundo salão do livro político. Para nós... Ah, está ali o Pena, está descendo já. É o diretor do Centro Cultural São Paulo. Nós te convidamos para sentar à mesa, por favor. Bom, na realidade, o segundo salão do livro só pôde ser realizado, logicamente, com o apoio imprescindível aqui do nosso camarada Pena Schmidt, que é o diretor, que nos acolheu. Está dando todo o apoio, todo o suporte para a realização desse evento. E, para nós, é um momento muito rico, que é um momento que, logicamente, nós vamos discutir a questão da política brasileira, a atual situação da crise brasileira. Teremos uma mesa logo em seguida que vai discutir democracia. Amanhã teremos a questão do impeachment e o golpe realizado recentemente. E temos uma terceira mesa grande no último dia que vai discutir com os partidos políticos para fazer uma análise dessa conjuntura que está ocorrendo no país. Então, para nós é uma satisfação, é o segundo salão, é um evento para nós consolidado, para nós editores, que estamos à frente desse salão. Ele tomou um corpo muito grande, já temos convite para ir ao Rio de Janeiro, agora em breve, a Ivana já também está sabendo. E é possível que nós já vamos organizar o salão do livro também na cidade do Rio de Janeiro. Mas é importante destacar algumas coisas. Primeiro, que nós estamos vivendo uma situação excepcional nesse país, de um governo fantoche, e o BNDES acaba de liquidar boa parte do mercado editorial, ou da produção editorial desse país, ao cortar o crédito das editoras. Então, é um desmando geral, e é isso que a gente vai discutir. Então, eu não quero me alongar, quero dar só boas-vindas a todos. Estou muito feliz com vocês estarem aqui, vamos ter uma mesa muito rica para o debate, e, logicamente, visite nossos estandes, as nossas mesas, que estão com excelente promoção, adquirem os livros aí, e os autores estão aqui para autografar. Obrigado, boa noite. Então, eu vou pedir que faça uso da palavra o Pernas Smith, por favor, e controleiro. Obrigado. Já me desculpem pelo atraso, que eu estava lá fazendo a minha comprinha. Com grande satisfação que a Secretaria Municipal de Cultura, o Centro Cultural São Paulo, recebem a Feira do Livro Político. Entendemos que parte da vocação da casa faz parte do DNA desse Centro Cultural, que é o primeiro, receber essas manifestações da cultura, ajudá-las a se estruturarem, usar esse espaço para que isso sirva de impulso e de estímulo, tanto para o público quanto para os produtores. Eu já queria deixar, desde já, o convite para que o ano que vem vocês não procurem outro lugar. Nós queremos receber novamente essa feira anual, que ela se transforme em uma tradição da casa, porque a luta não para. Não é isso? Obrigado para vocês, bom trabalho, dias de alegria para vocês. Peço licença, que eu já vou seguir viagem. Bem, eu vou pedir então para a Ivana, que é a nossa coordenadora geral do salão, que faça uso da palavra agora. Ivana, quer usar o microfone? Boa noite a todos. Bom, é uma alegria, como todo mundo aqui já disse, é o segundo salão, o primeiro aqui no Centro Cultural, e agora a gente já sabe que teremos todos os outros aqui no Centro Cultural, que foi uma excelente notícia. E nós aqui na minha seremos muito breves, nós vamos fazer agora duas homenagens, nós vamos homenagear uma editora, uma editora histórica brasileira, que é a Brasiliense, na pessoa do Caio Prado e Caio Graco, e vamos homenagear o professor Paul Singer. É uma tradição já do salão, no ano passado também nós tivemos duas homenagens, e nós vamos passar em seguida para isso, e na sequência dessa abertura oficial nós teremos um debate, que será com os professores Fábio Comder Comparato, Marilena Schaui, que já estão aqui, e com Vladimir Safatoli, que está chegando logo mais, mediado pelo Gilberto Maringoni, que já se encontra também. Então, eu passo a palavra para o Fernando, que vai fazer homenagem à editora brasiliense. Obrigada. Boa noite, em primeiro lugar, e em segundo lugar, Fora Temer. É bastante simbólico a gente estar realizando o segundo salão do livro político no Centro Cultural. Agradeço ao diretor pelo convite para os próximos anos. E, num país, a ideia de um salão do livro político não é brasileira, é europeia, se não me engano, num país culturalmente oprimido, país que levou mais de 300 anos para ter negros na escola, país que levou mais de 300 anos para ter a imprensa brasileira. Antes não podia ter imprensa brasileira. um país onde a universalização da escola básica também levou quase 450 anos. E, nos meados desses 450 anos, no século XX, algumas editoras foram confeccionadas para lançar livros, que não fossem apenas livros comerciais, era para disseminar ideias. Dentre essas editoras, a gente, hoje, aqui, homenageia não as editoras só, não uma editora só, mas seus editores, na figura de Caio Prado, Júnior, e Caio Graco, que levaram à frente a editora brasiliense, até meados dos anos 90, e que formou boa parte dos leitores que lutaram contra o Estado Novo, contra a ditadura militar, contra o neoliberalismo, e esses que hoje, junto conosco, lutam contra esse golpe que foi dado há dias atrás. Então, não seria mais próprio do que nós, nesse momento difícil do nosso país, fazer uma homenagem a Caio Prado Júnior, a Caio Graco, e a editora brasiliense, nesse segundo salão do livro político. Eu gostaria que a placa de homenagem fosse entregue aos familiares que poderiam se aproximar aqui da mesa, no palco, por favor. Caio Prado, Caio Prado, João Prado, Maia Prado e Suzana Prado, por favor, podem se aproximar da nossa mesa, onde vão receber, com aplauso do público, a homenagem, em formato de placa, A placa é apenas um símbolo. Nós gostaríamos de fazer a homenagem que estivesse bem à altura de Caio Prado Júnior e Caio Graco e da editora brasiliense, mas, simbolicamente, vamos entregar a placa aqui a vocês. Muito obrigado pela luta que os seus familiares e a editora brasiliense fizeram na formação de leitores de um público lutador do povo brasileiro. Vamos pedir a Maia. A placa está escrita. Nós vamos pedir a Maia, então, que faça o agradecimento. Por favor, você pode usar esse microfone ou esse ou aquele que você quer. Eu vou ser super breve. Meu pai, ele acreditava em utopia. Acho que o Brasil, da década de 70, 60, enfim, era um país que precisava de utopia e parece que agora a gente precisa de novo. Tem uma frase que ele sempre dizia, que os livros não mudam o mundo, mas os livros mudam as pessoas. E eu acho que era isso que ele acreditava. Eu acho que é por isso que a gente está aqui. Então, em nome da família, em nome da brasiliense, da antiga brasiliense, Obrigada. Bom salão. Giovanni Iazzi. O Giovanni Iazzi vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. Por favor. O Giovanni Iazzi vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. O Giovanni Iazzi vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. O Giovanni Iazzi vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. O Giovanni Iazzi vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. O Giovanni Iazzi vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. O Giovanni Iazzi vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. O Giovanni Iazzi vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. O Giovanni Iazzi vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. É o Giovanni Iazzi vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. É o seguinte, querido, nós vamos chamar agora o Joaquim Soriano, porque nós vamos prestar uma homenagem a um intelectual, Paul Singer, e depois a gente vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. A gente vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. A gente vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. a gente vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. Então, sempre vou fazer uma apresentação federal. E também hisp storyline para a gente aqui aqui agora. A gente vai fazer uma apresentação musical para a gente aqui agora. O que eu sei lá? de homenagear essa figura central para o pensamento brasileiro. Obrigado. Um minuto só é uma situação muito constrangedora, porque, quando decidimos homenagear o povo, falei com ele, ele ficou muito feliz, não sei se todos o conhecem pessoalmente, especialmente uma pessoa muito amável e muito carinhosa, e estava verdadeiramente muito emocionado com esta homenagem. Na quarta-feira, antes do feriado, eu, de novo, conversei com ele, porque ele repetiu o agradecimento a todos vocês pela homenagem emprestada, e daí me perguntava assim, mas como eu vou chegar lá? Ele falou, não tem problema, eu passo aí, a gente pega de carro, a gente vai junto. Mas, infelizmente, ele está hospitalizado, está com a opinião munido. E eu conversei com o André, o filho dele, e fiquei muito honrado, eu também. Ele falou, não, eu não vou poder ir também, estou acompanhando. O povo, por favor, você nos represente. E é isso, o companheiro chegou ao Brasil em 1940, com oito anos, nasceu na Áustria, foi operário aqui na cidade de São Paulo, depois construiu uma vida acadêmica e intelectual muito potente, não só no período da resistência à ditadura militar, junto com outros intelectuais que ali se organizaram no SEBRAP. E, para falar um pouco do que eu entendo da perspectiva do Paul Singer, vou falar de um, que não cito o nome, mas seguramente muitos lembrarão, que a perspectiva de vida e de perspectiva de luta pelo socialismo do Singer é sintetizada na fala desse, que eu não vou citar, que, quando o Paul pega uma maçã podre, abre e diz, nossa, sementes, daí pode nascer uma outra árvore. Muito obrigado. Tenho certeza que ele ficará muito honrado com essa menina. Como vou ler aqui também o que está escrito, as editoras organizadoras do Salão do Livro Político, por ocasião de sua segunda edição, prestam homenagem ao intelectual Paul Singer em nome de todos os que lutam pela emancipação dos povos. Obrigado. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu só queria corrigir o Fernando, porque ele falou em primeiro lugar, boa noite, e segundo, fora Temer. Na verdade, é em primeiro lugar, fora Temer, em segundo lugar, uma reação. Sim, sim. Bem, então, antes de encerrarmos aqui a abertura oficial, eu vou pedir, então, ao Giovanni Yazzi que nos brinde com mais um número musical. Boa noite a todos. A primeira composição que eu toquei é uma música minha, que se chama Bird, quer dizer pássaro. E agora eu vou tocar uma outra composição, que é um prelúdio em sol maior. A primeira composição que eu toquei é um prelúdio em sol maior. A primeira composição que eu toquei é um prelúdio em sol maior. A primeira composição que eu toquei é um prelúdio em sol maior. A primeira composição que eu toquei é um prelúdio em sol maior. A primeira composição que eu toquei é um prelúdio em sol maior. A primeira composição que eu toquei é um prelúdio em sol maior. A primeira composição que eu toquei é um prelúdio em sol maior. Amém. 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 Muito obrigado a todos. Boa noite. Parabéns, Giovanni. Bem, agora eu quero convidar todos para permanecerem aqui no auditório e vamos participar, então, dos debates da primeira mesa, que democracia que será coordenada pelo Manigoni. Boa noite a todos vocês e muito obrigado. Boa noite.